Quando entrar em extinção, não reclama não. Cala a boca, Cid. Tá bom. Ei, quem está em apuros são os mamutes que caíram todos. Para de cantar, Cid. Se a tua espécie continuar, bate as mãos. Se a tua espécie... Cid, eu vou cair em cima de você novamente. Dessa vez eu te mato. Tá legal.